Olá, seja você muito bem-vindo nessa sua aula de reflexologia podal. Eu vou dar pra você nessa aula 5 benefícios, você se tornando um reflexologista podal, uma reflexologista podal. Então eu estava aqui estruturando, preparando essa aula especial pra você e comecei a elencar alguns benefícios. A princípio eu imaginava colocar nessa aula 5 benefícios pra você que está vislumbrando, está imaginando se tornar uma reflexologista podal ou um reflexologista podal e se é pra você esta área da reflexologia podal. Eu comecei a anotar, 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 a ideia era colocar 5 benefícios, mas eu cheguei em 9 benefícios, ou seja, tem 5 benefícios principais que eu deixei aí, mas eu acabei esticando, né, porque é muita coisa que eu tenho como benefício. Então se eu tenho como benefício essa questão de eu ser um reflexologista, eu ser um reflexoterapeuta podal, então eu fui esticando, e eu falei, não, vou parar por aqui. Então eu cheguei a 9 benefícios, ou seja, são 5 que eu busquei colocar assim como os principais, eu fui esticando, me imaginando, então tem 4 bônus a mais. Então 5 benefícios mais 4 bônus de benefícios pra você se enxergar como reflexologista podal e de repente ver se esta profissão é pra você, se ela se encaixa pra você, beleza? Então vamos pra aula, se você tá já acostumado com as minhas aulas, sabe que eu gosto de escrever bastante, porque quando a gente escreve, a gente memoriza mais e você aprende mais. A minha intenção é que você possa realmente aprender tudo sobre a reflexologia podal com o meu método SPO, que é o método simples, prático e objetivo, beleza? Então vamos pra aula, isso aqui é o registro de uma aula anterior que nós fizemos, e vamos pra aula de hoje, tá? Então se prepare aí pra anotar. Então o tema dessa aula de hoje, como eu imaginei com vocês, era colocar 5 benefícios. Então eu vou dar o título, né? 5 benefícios, 5 benefícios. 5 benefícios. Benefícios do quê? Para ser uma reflexologista podal. Para ser uma reflexologista podal. Isso, Roberto. 5 benefícios para ser uma reflexologista podal. Uma ou um, né? Então os meninos aí, os homens também, que querem se ingressar na área da reflexologia podal, dá muito resultado. Então é uma profissão tanto para homem quanto para mulher. Mas a gente sabe que o público feminino é um público mais engajado, mais interessado. Então os meninos aí não fiquem ciumados, que eu sempre trago os termos para o feminino, tá bom? Mas é para os meninos também, para os homens também, que se interessam em se tornar um reflexologista podal. Então vamos lá. Eu prometi 5 benefícios e depois eu vou passar para vocês mais 4 bônus. 4 coisas ainda que eu enxergo que eu tenho como benefício. São coisas que vão se agregando ao longo da nossa profissão. Beleza? Então vamos colocar ali, vamos colocar aqui. Primeiro benefício, que é muito fantástico, muito fantástico, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas estão sem tempo. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo mais para aquilo. Flexibilidade no seu horário. Então anote aí. Primeiro benefício. Primeiro benefício. Flexibilidade no horário. Professor, o senhor está na frente e não consigo anotar. Agora eu saí da frente, tá? Mas eu não consigo ler. Então vou ler para você aqui. Primeiro benefício. Flexibilidade no horário. Por que, professor? Porque você trabalhando com reflexologia podal, você pode fazer o seu horário. Se você trabalha, por exemplo, como home care, a gente já vai falar desses outros benefícios. Mas se você trabalha indo na casa das pessoas, fazer o atendimento, então você não fica engessado no seu horário. Ah, professor, mas eu não tenho o dia todo para exercer a reflexologia podal. De manhã eu tenho que cuidar das crianças. Ou eu tenho uma outra atividade profissional. E eu tenho meio dia de serviço só. Então aí, a flexibilidade no horário está aí. Então você vai trabalhar por conta. Você vai ter o seu negócio próprio. E você vai ter a flexibilidade no horário. Ah, eu só posso de manhã? Então agende seus clientes só de manhã. Ah, eu só posso à tarde? Só posso à tarde. Eu só posso à tardinha, à noitinha. Trabalha à tardinha, à noitinha. Então, flexibilidade no horário. Isso faz uma diferença gigantesca. Porque você assim, você otimiza o seu dia. Otimiza o seu dia. Segundo benefício. Vamos colocar aqui na cor pretinha. Segundo benefício. Está anotando aí? Opa! Segundo benefício. Então eu já vou pedir para você. Já fazer até uma perguntinha para você. E pedir para você comentar aqui. Você tem flexibilidade no seu horário? A sua atividade profissional hoje? Aquilo que você faz? Aquilo que você exerce no seu dia a dia? Você trabalha em empresa? Você tem flexibilidade no horário? No seu serviço? Ou não? Ah, eu tenho que chegar todo dia na empresa. Sete horas da manhã. Ou oito horas da manhã. E tenho minha jornada. Saio cinco horas da tarde. Seis da tarde. Ou trabalho de noite. Vários turnos. Tem vários turnos de trabalho. Tem empresas que funcionam 24 horas, né? Aí eu trabalho de noite. Ou seja, de repente você não tem flexibilidade no seu horário. Porque você está dentro de um sistema de horário. Nada é contra isso. Mas você está dentro de um sistema de horário. Com a reflexologia, você tem flexibilidade no horário. Você manda na sua agenda. Você manda nos seus horários. Então comente aqui abaixo. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês. Você tem flexibilidade no seu horário? Até eu vou pedir para você. Como é uma aula, eu vou pedir para você interagir bastante comigo. E responder da medida que eu for colocando aqui os benefícios. Se você está nele ou se você não está nele. E até as suas respostas, a sua resposta vai ser importante. Porque vai nortear as próximas aulas. Legal? Porque esta aula aqui, eu preparei essa aula em função de perguntas que vão chegando para a gente. Eu falei, então vamos anotar. Professor, qual o benefício de eu ser um reflexologista podal? Um perguntou, outro perguntou, outro perguntou. Tem várias pessoas que querem saber. Eu estou na dúvida se eu vou para a reflexologia podal ou não. O que vai me tirar essa dúvida? Vai tirar eu mostrando para você os caminhos. E mostrando os benefícios. Então, primeiro, flexibilidade no horário. Comente aqui abaixo. Quantas horas por dia você tem disponível para reflexologia podal? Ah, de manhã eu tenho que cuidar das crianças, levar as crianças para a escola, buscar na escola, coisa e tal. Ah, o período da tarde está mais tranquilo, professor. Eu tenho das 14 às 17 horas para disponível. Legal. Então, comente aqui abaixo. Até para eu saber um pouco mais de vocês. E aí a gente poder orientar cada vez melhor. Bacana? Então, primeiro comentário, já deixo aqui abaixo. Segundo benefício, que eu falei já para vocês um pouquinho. É o baixo investimento. Segundo benefício, anotem aí. Baixo. Baixo. Investimento. Baixo investimento. Como assim, professor? Para você se tornar um reflexologista, um reflexo terapeuta podal, o investimento que você vai determinar para isso, ele é muito pequeno, em função de todo o retorno que pode lhe trazer. E o retorno, o investimento operacional, se se formou, estudou, tem seu certificado, coisa e tal, vai começar a trabalhar. Qual é o seu investimento operacional? Quanto você vai gastar para exercer a reflexologia no cliente? Se você está trabalhando home care, indo na casa das pessoas, você tem o seu deslocamento, se você tem o seu carro, enfim. Para lá e para cá, eu fiz um levantamento próprio, meu, um valor médio. Logicamente, tem um cliente que mora mais longe, o cliente que mora mais perto. Tem o seu cliente que é vizinho e o seu cliente que mora do outro lado da cidade. O investimento, o custo operacional é maior ou menor, a depender de onde o seu cliente está. Mas eu puxei numa média, de um cliente para outro, numa média, se você vai lá, você vai usar produtos, você vai usar creme, né? Creme para você poder fazer os deslizamentos no pé do seu cliente. Você vai usar o quê? Você vai usar lencinho, baratinho, usar lencinho, dois lencinhos, um lencinho em cada pé. O que você vai usar também? Você está aí se o cliente precisar, de repente o cliente se emociona com a terapia, precisar de um lencinho, lencinho, caixinha de lencinho. Ou seja, vai ser um investimento muito baixo. Muito baixo. O que mais que a gente usa aqui, ó? Estou pegando aqui, ó. Tudo que eu uso está aqui na minha mão. Ó. Toalhinha. Precisei de uma toalhinha para enxugar o pé, para secar o pé. Está aqui. Quanto custa isso aqui? O custo operacional você sabe que é baixo. Você vai usar no máximo duas a três, no máximo quatro folhinhas dessa por cliente. Quanto custa isso? Operacionalmente é muito baixo. Muito baixo. E o conhecimento que você precisa adquirir. Então, num cliente e outro, um valor aproximado, você estima aí no máximo, estourando, 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 10 reais de investimento para cada cliente. É um investimento muito baixo, muito baixo. E você vai ver que, na verdade, o valor é até menor do que isso, na média de um cliente para outro. Então, um investimento muito baixo. Então, qual o benefício? Investimento baixo. Opa. Eu estou num negócio, trabalhando num negócio em que eu tenho investimento baixo e a rentabilidade maior. E aí, vamos, na sequência, falar do terceiro benefício. Então, já deixa eu até perguntar para você. Antes de falar do terceiro benefício, você tem aí o investimento do seu trabalho? Quanto você investe no seu trabalho para você poder exercer o seu trabalho? Ah, professor, eu não sei, professor, nunca fiz isso. Então, é hora de fazer. É hora de você, nossa, quanto eu estou gastando? Quanto eu estou investindo no meu trabalho? Ah, eu trabalho numa empresa. Trabalho numa empresa, vou e volto, tá? Tudo bem. Você tem o vale-transporte, tem isso, tem aquilo. Você vai de carro, não vai? Como que é isso? Ah, eu vou de carro, volto, enfim. A empresa dá ajuda de custo. Mas você sabe se a ajuda de custo que a empresa dá está suprindo o seu investimento de deslocamento? Você já fez essas contas? Ou fica iludido com o valor que recebe, mas não fez as contas? Que o carro transitando não é só um combustível. O carro transitando é IPVA, é imposto daqui, imposto dali, é manutenção, é pneu, é isso, aquilo. Não é aquele valor seco que você recebeu, é isso. Na hora que o carro quebra, precisa de uma manutenção, de onde vai tirar esse valor? Então, investimento, nosso caso, investimento é baixo por N questões. Beleza? Seguindo em frente aqui, o investimento baixo, vamos pegar a cor azulzinha aqui e colocar o terceiro benefício. Terceiro benefício, alto retorno do investimento. Se o investimento é baixo, eu tenho um terceiro benefício por consequência. Alto retorno. Deixa eu ver como que eu anotei aqui para ficar bem fácil para vocês. Alto retorno do investimento. Alto retorno do investimento. Professor, o senhor está na frente e não consigo ver. Agora eu saí da frente, tá? Aí eu não consigo ler o que o senhor escreveu. Então, vamos lá. Terceiro benefício, alto retorno do investimento. A reflexologia, por si só, ela traz um retorno do investimento muito alto. A gente sugere aí que você, para você que está começando, comece a cobrar R$50,00 de cada cliente. No mínimo, sabe? No mínimo. Ah, professor, na minha cidade aqui tem gente cobrando R$100,00. Mas se você está começando, comece com um valor menor. Até para você ter a entrada no mercado. Ah, vou começar com R$70,00, R$80,00. Aí você vai mensurar quanto você começa a cobrar. Mas R$50,00 quem paga, paga feliz, paga contente, porque teve o retorno. O cliente, quando paga o serviço, ele paga contente, porque você entregou o resultado para ele. E você recebe uma grana legal. Se você tem um investimento, como eu falei, um investimento máximo. Cada um tem que fazer a sua conta. Mas se eu fiz uma conta de aproximação, um valor aproximado, o máximo, é R$10,00 por cada cliente. Se você cobrou R$50,00, você tem R$40,00 de dinheiro no seu bolso. É o seu lucro. É o seu lucro. Não se iluda com valores. De repente você está recebendo grandes valores aí, mas o seu investimento no seu negócio está sendo muito alto. Mais, menos. Opa, quanto está sobrando? Nossa, está sobrando um pouquinho perante que eu investi. Na reflexologia, não. Reflexologia, baixo investimento e alto retorno do investimento. Coloca no bolso o valor líquido, no mínimo, de R$40,00 por atendimento. À medida que você vai se aprimorando, você vai, obviamente, aumentando o seu valor. Uma questão de lei de mercado. Ah, vou cobrar R$60,00, R$70,00, R$80,00. Mas o seu custo operacional continua ali baixo. Por quê? Porque você merece mais, você sabe mais, você acontece mais. Eu, por exemplo, eu cobro de uma sessão R$150,00. R$150,00. Se eu for fazer um trabalho home care, se eu entendo que eu gasto R$10,00 de investimento, R$140,00 fica para o meu bolso. R$140,00 é o meu lucro do meu atendimento. Porque eu fui lá na residência de alguém, fiz o atendimento e coloquei no bolso líquido de lucro, já tirado o meu investimento de R$10,00. Ah, eu quero surfar nessa onda. Legal. Então, precisa se aprimorar, conhecer cada vez mais, ficar junto com a gente, participar. Então, vamos lá. Você anotou? Flexibilidade no horário. Você anotou? Comenta aqui abaixo. Baixo investimento. Você já fez as contas de quanto você investe? Terceiro benefício. Alto retorno do investimento. Então, coloca aqui abaixo para mim, se você puder aí. Qual é o retorno do seu investimento? Ah, professor, não sei qual é o retorno do meu investimento. Hum, então é bom você ficar atento, ficar atenta com isso. Tem uma aula que nós preparamos também, que a gente fala sobre isso, sobre gestão do seu negócio. E esta aula também está voltada também para a gestão do seu negócio, para você entender. Ah, estou gostando, eu quero ir para a reflexologia. Legal, mas saiba tudo o que acontece. Beleza? Vamos agora para o quarto benefício. Vamos anotar aqui em vermelhinho. Cadê o pincel vermelho? Está aqui. Quarto benefício. Qual é, professor? A grande maioria das pessoas adoram massagem. Em especial nos pés. Quem que não gosta de massagem? Todo mundo gosta de massagem. E nos pés, mais ainda. Então, a grande maioria das pessoas, então, quarto benefício. Quarto, todos. Vou colocar aqui todas. Todas e todos, né? Vou colocar todos. Gostam. 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 Do que? De massagem. De massagem. Em especial nos pés. Em especial nos pés. Que é a nossa especialidade. A minha especialidade e a sua. Se você for vir para o mundo da reflexologia podal. Você saiba. Fique sabendo. Você já sabe disso. Mas é importante saber e ter em mente que todas as pessoas gostam de massagem. Em especial nos pés. E a massagem para o nosso cliente não é só gostoso de receber, gostoso de fazer. O cliente vai sentir os benefícios do alívio da dor. Então, aquilo que você faz. Aquilo que você faz. A sua atividade hoje de trabalho. As pessoas gostam daquilo que você faz? Ou você está numa linha operacional que não é visto? Que não é vista? Aí eu faço meus afazeres aqui. Na minha linha operacional. E o meu trabalho de repente não é reconhecido. Será? Não sei. Poxa, mas na reflexologia. Como as pessoas gostam de massagem. Você vai ser um profissional também reconhecido. Legal? Quinto benefício. O que eu preparei para vocês? Parcerias. Parcerias. Vamos colocar aqui em azul. Quinto benefício. Por que eu coloquei isso? Porque a pessoa, porque você, vindo para o mundo da reflexologia, eu imagino que você queira clientes. Como que eu vou fazer para captar meus primeiros clientes, professor? É muito fácil. Seguindo a metodologia que nós ensinamos nas nossas aulas, em nossos cursos, que o nosso curso é o método SPO, método simples, prático e objetivo, você também aprende como captar clientes. Não basta apenas eu ensinar você a fazer a massagem. Não basta apenas. Eu preciso entregar para você algo mais completo. Ah, eu aprendi a fazer. E agora? Na área comercial. Não sei como captar clientes, mas aqui você aprende também. Então vamos lá. Quinto benefício. Parcerias. Vamos anotar aqui. Parcerias. Parcerias. Quando eu comecei a estruturar o tema parcerias, nossa, minha cabeça explodiu de tanta parceria que é possível você fazer. Pensa assim comigo. Eu vou pensar nas possíveis dificuldades suas. Nas possíveis dificuldades suas. Você fez, estudou, fez o curso, tal, e está vislumbrando ter um espaço terapêutico. Está vendo? Eu estou aqui no meu espaço terapêutico. Isso aqui custa. Isso aqui tem o meu investimento. Tenho meu investimento aqui. Ah, mas eu não tenho hoje condições de ter um espaço terapêutico. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, o meu sonho é ter um espaço terapêutico. Mas eu não tenho recurso. Calma, fica tranquila. Fica tranquilo. Por quê? Porque com parcerias você não vai precisar montar o seu espaço terapêutico. Pelo menos por hora. Você só vai montar o seu espaço terapêutico num futuro se você sentir realmente vontade. Olha o que eu falei. Se você sentir vontade e não necessidade. Vontade é uma coisa, necessidade é outra. Ah, mas como assim, professor? Então não é necessário ter um espaço terapêutico? Não. Não é necessário. Ah, mas eu quero ter. Ah, então você monta. Ah, entendeu? Mas por quê? Porque você pode fazer as parcerias. As parcerias. Você vai aonde? Vou ler para vocês aqui. De tanta coisa que eu anotei aqui para não deixar passar nada. Parcerias em salão de beleza. Parcerias. Eu vou mudando de cor aqui para dar destaque. Então parcerias. Eu vou puxar uma setinha aqui. Uma setinha. Então anote aí. Salão de beleza. Vou colocar aqui em pretinho para dar um destaque aqui. Salão de beleza. Quando eu coloco salão de beleza, abra a sua mente. Abra. Nossa, em salão de beleza, quais tipos de profissionais a gente imagina que você pode encontrar em um salão de beleza? Manicure. Está no salão de beleza? Está. Pedicure. Está no salão de beleza? Está. Cabeleireira. Está no salão de beleza? Está. Esteticistas. Está no salão de estética, de beleza? Está. Entrando para um universo um pouco mais acima, nós temos a área da podologia. Podologia. As podólogas, os podólogos que desencravam unhas, tiram calo, faz aquele trabalho todo. No caso, a minha esposa Vilma, ela é podóloga, atende a podologia. Muita gente procura. Então, você pode fazer parcerias com o pessoal que está na podologia. Tem muitos podólogos, muitas podólogas, que não querem fazer reflexologia. Querem só ficar na podologia. Então, você pode entrar em contato com esses profissionais e oferecer uma parceria. Ou você vai lá dar cortesias para os clientes da podologia, dar cortesias para as clientes da manicure, pedicure, da cabeleireira. Então, parcerias. Então, quando você faz parcerias, para você que está, de repente, iniciando, é uma excelente oportunidade de você mostrar todo o seu potencial, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você aprendeu com a gente, e aí as pessoas vão começar a te olhar com outros olhos. Ah, você atende onde? Você atende aqui mesmo? A dona do salão vai ficar de olho em você. De repente, você recebe realmente um convite. Ó, vem trabalhar com a gente aqui. A gente tem uma salinha aqui, ó. Essa salinha aqui é sua. Você trabalha aqui com a gente. Combina lá os valores da parceria. E lá, está lá. Ou seja, você não precisou montar um espaço terapêutico. Você usa o espaço que a pessoa tem. Paga lá o seu investimento, a sua participação para estar lá e avança no seu trabalho. Ah, o professor não tinha pensado nisso. Então, é benefício. Benefício. Você vai ter o seu espaço terapêutico já num local montado, com uma clientela já que está lá visitando. E você vai se aproveitar da clientela que tem lá, dando cortesias no primeiro momento. Depois, você começa a cobrar. A clientela sua aumenta. A do salão aumenta. Todo mundo ganha. A cabeleireira ganha. Porque você vai atrair pessoas diferentes para ela. E você também ganha. Porque você vai ter a oportunidade de oferecer o seu trabalho para a outra pessoa que foi lá simplesmente fazer o cabelo. E nem imaginava que ia receber uma massagem nos pés naquele dia. Entendeu? Ah, então o que você pode fazer? Olha a dica aqui. De repente, a cabeleireira está lá, terminou o serviço, coisa e tal, está entre um tempo e outro, né? Que a gente sabe que o cabelo precisa ficar agindo um pouquinho e tal. Aí ela vai trabalhar uma outra cliente. Nesse momento em que a cliente está lá aguardando a reação dos produtos no cabelo, você pode ir lá fazer a massagenzinha na cliente que está lá aguardando. Entendeu? Parcerias, parcerias. Salão de beleza. Então, eu generalizei que salão de beleza no campo da estética, campo de podologia, enfim. E dentro dessas parcerias, não param por aí. Porque deixa eu ver aqui, deixa eu ler o que eu preparei. Parcerias, salão de beleza. Parcerias em salão de beleza. Manicures, pedicures, cabeleires, esteticistas, podologia e tudo mais. E eventos corporativos. Professor, como assim? Parcerias em eventos corporativos. Então, anote aí. Eu vou pedir para você também, anote aqui abaixo. Evento corporativo. Quem anota, aprende mais. Quem não anota, fica só assistindo. Quer aprender, então anota. Até para você não esquecer. Ai, mas onde que eu vou procurar mesmo parceria que o professor falou? Ai, eu não sei, não lembro. Por quê? Porque não anotou. Se você anotar, não vai sair da sua cabeça. Parcerias, salão de beleza. E também, o que eu falei, eventos corporativos. O que é isso, professor? O que é isso, professor? Vamos anotar, então. Eventos. 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 Cor. Por. Por. Ativos. O que é isso, professor? Que palavra diferente? Nunca ouvi falar. Eventos corporativos. Está aqui. Eventos corporativos. É eventos em empresas. Eventos em empresas. Então, tem muitas empresas, a grande maioria delas, que promovem eventos dentro da empresa. Eventos para quem? Para os seus funcionários. Ah, tem aí as CIPATs, né? Quem já ouviu falar de CIPAT? Professor, o que é CIPAT? CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidência do Trabalho. Toda empresa com X número de trabalhadores, de colaboradores, precisa, por força de lei, por força de lei, organizar a CIPAT. Que é a CIPA que organiza, tal, né? Então, eu sou também técnico de segurança do trabalho, então eu conheço desse universo. Então, é lei. A empresa tem que fazer. E quando a empresa promove este evento corporativo, que a CIPAT está dentro dos eventos corporativos da empresa, eventos internos corporativos dela com seus trabalhadores, então você pode, neste momento, oferecer para a CIPAT, oferecer para a empresa o seu trabalho de reflexologia. E as equipes da CIPAT, que promovem a Semana Interna de Prevenção de Acidência do Trabalho, eles procuram, feito loucos, tipos de brindes, tipos de bônus para entregar para as pessoas. Então, nesses eventos corporativos, você pode usar para treinar você mesma, você mesmo, ah, como eu vou dar cortesias, lembra que eu falo também sempre de cortesias, para você captar clientes, se você vai num evento corporativo, imagina quantas pessoas vai ter para você fazer massagem neste dia lá na empresa tal. Ou seja, você vai ter muitas pessoas e você não vai dar conta. A boa notícia é, num evento corporativo, você vai fazer a massagem nos pés de algumas pessoas e a grande maioria não vai receber, não vai receber. E o pessoal vai ficar com aquela cara de eu quero. Ou seja, a equipe da CIPAT vai ter que fazer sorteio daquilo que você está entregando, porque humanamente não dá. Você vai fazer um evento num dia, por mais que você faça em meia hora em cada pessoa, se você ficar aí oito horas na empresa, fazendo cortesia, oito vezes dois dá dezesseis, você vai atender dezesseis pessoas, quando muito, quando muito atender dezesseis pessoas. A empresa tem cem funcionários. Nossa, atendi um pouquinho só da turma. E aí que é legal, presta atenção nisso. É aí que está o ouro. O benefício do evento corporativo, que você foi lá, um monte de gente ficou em cima querendo e humanamente você não consegue dar conta de todo mundo. Essas pessoas, num primeiro momento que receberam a massagem, vão falar que estão super bem, super feliz, contente, alegre, e as outras pessoas vão ficar com aquela cara de eu quero. E aí é a oportunidade no evento corporativo de você levar o seu o quê? Vou pegar aqui o seu cartão de visita. No caso, este aqui é o meu cartão de visita. Se você não tem um cartão de visita, prepare um, elabore um. Este aqui é o meu cartãozinho de visita. Então você, no momento que você está lá, você deu a cortesia para uma pessoa, ela gostou, ela adorou, coisa e tal. Ah, bacana. Mas ali é um tempo reduzido, é um tempo pequenininho. Ah, você atende onde? As pessoas vão te perguntar no evento corporativo. A empresa tem cem, duzentos trabalhadores, quinhentos, mil trabalhadores lá dentro. Nossa, professor, quanta gente vai saber que eu existo? Sim. Então no evento corporativo, leve o seu cartão de visita. Leve o seu cartão de visita. Então para aquela pessoa que recebeu a massagem, ela vai te perguntar. Certeza. Onde você atende, mocinha? Onde você atende, rapaz? Ah, eu atendo em tal lugar. Ah, eu não tenho ainda. Não diga que eu não tenho ainda um espaço terapêutico. Você diz assim, eu faço atendimento home care. Ó, escuta essa. Se você, lá dentro de você, ah, eu quero ter um espaço terapêutico. Se você não tem ainda, não diga, eu não tenho ainda meu espaço terapêutico. Você diz assim, eu faço atendimento home care. Ou seja, você já diz para a pessoa que é desta forma que você atende. Professor, o que é atendimento home care? É atendimento a domicílio. Ou seja, eu vou lá na sua casa, no conforto da sua casa, no melhor local da sua casa lá, para aplicar em você, na sua família, na sua esposa, nos seus filhos, a reflexologia podal. É mesmo? Você vai lá na minha casa? Ah, eu quero agendar. Então, além de você levar o seu cartão, leve o quê? Leve a sua agenda. Ó, leve a sua agenda. E se prepara, porque a sua agenda vai lotar. Pega a sua agenda e leva junto. Ah, você quer agendar? Você já pega na sua agenda aqui, abre ela, procura um horário para ele. Ah, o horário está o dia melhor. Beleza, anotou. Pega o endereço rapidinho, tal, tal, tal. Beleza, próximo. Entendeu o evento corporativo? É assim. Nossa, professor, nunca tinha pensado nisso. Quanta oportunidade, quanto benefício e como é fácil você captar clientes. Agora eu pergunto para você. Ó, esse benefício eu não tinha colocado ainda, mas ele está de forma intrínseca aqui dentro. Quanto você está gastando para você fazer esta campanha sua? Qual é o seu investimento para você participar de um evento corporativo? Você indo lá, de graça. Não, eu venho de graça. Eu venho participar do evento. Quanto? Seu investimento vai ser pequenininho. Você vai estar em um lugar único. Ah, me desloquei até a fábrica tal. Usou seu combustível lá. Gastou seus R$10,00 de combustível. Ah, R$10,00 é investimento. Aí você vai ter que levar rolo de papel, lencinho, uma coisa e outra, sua mochilinha, tal. Beleza? Mas o seu investimento é pequenininho. Um cliente que você conquistar nesse dia, certamente vai conquistar muito mais pessoas, já pagou o seu investimento desta ação. Agora imagina, a empresa, num evento corporativo, ela tem 100, 200, 500 funcionários. Quem sabe está recebendo visita. Ó, se liga nessa. A empresa está lá, com o seu evento corporativo, para os seus funcionários. Eventualmente, neste dia, não é difícil de acontecer, e acontece, a empresa está recebendo visita de um outro empresário. O empresário dessa empresa está recebendo visita de um outro amigo de uma outra empresa. E está vendo toda aquela movimentação e, ó, vão ficar de olho em cima de você. Ah, que legal, eu acho que eu vou querer você lá na minha empresa também. Na minha empresa, eu vou fazer a CIPAT o mês que vem, ou... Você tem agenda para ir lá também? Então, se prepara, se prepara. Evento corporativo. Evento corporativo. Benefício. Quanto você vai gastar de propaganda para isso? É desse tamanhozinho o seu investimento. E no evento corporativo, a ideia primeira é que você vá lá de forma gratuita, tá? Mas, saiba que tem muitas empresas que pagam, muitas empresas que pagam para você ir lá fazer, para você participar do evento corporativo. Vão te contratar para ir lá dentro da grade da CIPAT ou dentro e se preste atenção nisso. Dica de ouro, que nem está aqui, ó. Nem está aqui nisso aqui hoje. Se você fizer um trabalho muito bem feito, seguindo aquilo que eu estou te ensinando, A empresa, no primeiro momento, ela vai te olhar, vai te observar, os diretores estão lá também, as diretoras. E eles vão coletar dos funcionários depois a avaliação da CIPAT. Vamos dizer que nas próximas semanas da empresa, a empresa comece a produzir mais os funcionários mais contentes, mais alegres. Aqueles que tinham dores recorrentes, as dores do trabalhador passaram. Mas por que você não está mais com dor? Ah, acho que aquela menina que veio na CIPAT, ela fez a massagem no meu pé, eu vivia com dor na coluna, minha dor na coluna foi embora. Aí chegou, ah, eu tinha enxaqueca. As mulheres, né, mulheres com cólica, as mulheres ficam quase impossibilitadas de trabalhar. Quadros de cólica, ah, aquela menina sempre tinha cólica no ciclo dela. É ótima funcionária, mas todo mês ela precisa, o rendimento dela cai por conta das cólicas, todos os tormentos das cólicas menstruais dela. E, olha, de um mês pra cá, parece que as meninas não estão mais com cólica, não estão reclamando, não estão perdendo o dia de serviço, não estão baixando a produção. Por que será que melhorou tanto assim? A equipe que tem, a empresa que tem muitos funcionários, ela avalia tudo. Ah, fizemos a CIPAT e elas vão comentar. Ah, depois que eu fiz a massagem com a fulana, com o fulano. Ah, quer dizer que isso é muito bom pro trabalhador e não faz o trabalhador perder dia de serviço. Se o trabalhador não perde dia de serviço, a empresa não tem prejuízo ali com a falta do trabalhador. Ah, então o investimento nesta pessoa de reflexologia pode ser muito interessante pra empresa. Então, não se assuste se, depois do evento, depois de alguns dias ou talvez um mês, a empresa te ligar. Pra quê? Pra querer conversar com você, pra você ir lá pelo menos uma vez por semana. Já que foi bom pra 16 pessoas, e se ela vir aqui fazer a massagem nas 500 pessoas que eu tenho aqui? A produção da empresa vai aumentar, e a empresa tá interessada em dinheiro. Entendeu? Ah, então a empresa, de repente, ela pode ver o meu valor e me chamar pra contratar. É diferente de você chegar na empresa, empresa, eu faço isso, isso aqui, eu vim pedir serviço aqui, porque o meu serviço pode melhorar vocês aí. Hum, a empresa não vai te dar muito ouvido se você fizer dessa forma. Mas se você, de forma estratégica, o seu currículum, se você pensar nesta oportunidade, nossa, professor, entendi essa oportunidade gigantesca. Então, o seu currículum, preste atenção nisso. O seu currículum não é você ir lá, não é RH, não é empresa que faz recrutamento, deixar seu currículum lá, todo o processo de seleção. Você vai cortar a frente de um monte de gente, de forma estratégica, sem esqueminha. Você vai entrar pela cipate, dando cortesia, mostrando de fato aquilo que você sabe. E aí o diretor da empresa vai te chamar. Ó, você não quer vir aqui trabalhar com a gente? Vim uma vez por semana. Você atende tantas pessoas na semana, tantas pessoas na semana, então já vai pensando quanto você vai cobrar para trabalhar uma vez por semana numa empresa. Nossa, professor, quantas oportunidades, quantos benefícios. Legal? Legal. Então nós estamos falando no quinto benefício. Falei do Salão de Beleza e falei dos eventos corporativos. E também tem eventos. Deixa eu ver aqui como eu coloquei para vocês aqui. Quinto parcerias, tal, eventos corporativos e festivos. Eventos corporativos. Eu vou colocar um E. Festivos. Então eu vou colocar aqui, ó. E. De novo. E. Opa. Eventos. Deixa eu melhorar aqui o flip, tá? Eventos festivos. Festivos. Como assim, professor? Eventos festivos. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aqui. Eventos festivos. Está aparecendo. Beleza. Deixa eu melhorar só um pouquinho aqui a tela. Vai balançar um pouquinho. Beleza. Agora melhorou mais. Eventos festivos. Como assim? Festas. Festas. Bifê. Festas de casamento. Festas de aniversário. Como assim, professor? Sim. Tem os eventos chiques. Eventos, né? Bacanas. O pessoal está tendo uma tendência muito grande aí de contratar pessoas para estar lá dando uma relaxada nos seus convidados. De repente você contratou uma festa, uma festa de casamento, um aniversário e tal, uma formatura e tal, o pessoal chega uma hora da festa que está todo mundo meio cansado, tanto dançar aquela coisa toda, o pé fica cansado, doendo. Aí você está lá em uma salinha lá do salão, um lugarzinho reservado lá, e você está lá atendendo pessoas lá que querem os convidados. Imagina, que chique, né? Que chique, bacana. Então você oferece. Quanto vai custar isso para o buffet? Não vai custar nada. Estratégico. Da mesma forma do evento corporativo, você se oferece de forma gratuita, entendeu? Você oferece para o evento festivo, gratuito. Vai dar certo o tal, o buffet vai ficar de olho assim em você. O buffet está com a sua agenda lotada. A gente está aí, graças a Deus, saindo desse momento que a gente passou aí das restrições, os bufês estão ficando lotados. Os eventos festivos, eventos comemorativos estão voltando a milhão. E se você chegar na frente, sem esqueminha, sem enrolação, sem mentira, eu vou lá para você gratuito. Mas gratuito? Eu vou lá para você gratuito. É mesmo, é mesmo. Aí eu tenho um evento sábado. Você pode ir? Posso. Aí você vai lá. Fez uma vez. A organizadora do evento, ela vai ouvir os comentários de quem? Da pessoa que contratou ela. Nossa, o evento foi maravilhoso, teve as coisas legais, quebrou o copo, aquela coisa toda. Mas aquela menina ou aquele menino que foi lá, fez a massagem dos convidados, o pessoal, esse foi o ponto alto do evento. Teve o bolo maravilhoso, teve a festa, teve o baile, mas essa massagem, aquela menina ou aquele rapaz que foi lá fazer a massagem dos meus convidados, eles adoraram. Parece que isso foi a marca registrada do nosso evento. Pergunto para você, vem cá, responde aqui abaixo. Você acha que o evento vai querer você de novo? Vai, né? Vai. Aí quando o evento chamar você de novo, você fala, ah, beleza. Então agora a gente vai falar também de valores. Tá? Você já fala no começo aqui, ó. Eu vou fazer gratuito para mostrar meu trabalho para você. Se você gostar, a gente fala de valores depois. Entendeu? Sem esqueminha, preto no branco. Quando você for oferecer no evento corporativo ou no evento festivo, você fala. Eu vou fazer gratuito para demonstrar para você o meu trabalho. Se você gostar, se os convidados gostarem e tal, depois a gente fala sobre valor num outro evento. Ó, sua agenda. Ó, sua agenda. Vai lotar. Vai lotar. E aí você começa, olha, deixa eu seguir aqui que é muito benefício. É muito benefício. Paramos aqui no quinto. Agora eu vou passar para você mais quatro benefícios que eu coloquei como bônus. Tá? Então eu vou virar aqui, ó. Vou virar aqui. Professor, não anotei. Tá? Então você está aqui na aula gravada, né? Está aí para você. É só você voltar à aula e assistir, pausando e tal, anotando, se você não anotou. Quantos benefícios você viu na primeira parte dessa aula? Ficou tão recheada que eu criei os bônus e os bônus você vai ver amanhã na segunda parte dessa aula. Então, os benefícios da primeira parte estão aqui, ó. Os bônus que acabei gravando para você, que eu não estava esperando gravar tanta coisa, mas era tanta informação que eu falei, não, eu preciso passar para o meu público. E se você ainda não está inscrito no canal, não está inscrito, aproveita, faça sua inscrição, deixe seu comentário e venha participar. Segunda parte será dessa aula incrível dos benefícios, será liberada amanhã para você. Te aguardo! Tchau! Obrigado.